O logaritmo na base 4 de 32 vale, aí você lembra que é x. Antes de tudo, vamos dar uma recordada em logaritmo. Logaritmo de B na base A é igual a x. É assim que funciona, tá? Logaritmo de B na base A é igual a x, beleza? Beleza? É isso, log de B na base A é igual a x. E como eu resolvo isso? Repete em casa comigo. Agora eu sei que essa palavra que eu vou falar existe. Eleva, sempre esqueminha é esse, eleva e iguala, beleza? Eleva e iguala. Então, isso daí vai ser igual a A elevado a x. Eu sei que A elevado a x é igual a B. Ok, ok? Eleva e iguala. Maravilha, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que ele falou. O logaritmo, você escreve log. Na base 4, a base é embaixo. De 32 vale x. Isso é igual a x. Show de bola? Zero trauma? Montei, ó. Logaritmo na base 4 de 32 vale, é igual a x. Como é que eu faço isso? Eleva e iguala. Então, vai ficar como? 4 elevado a x é igual a 32. Morreu. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, agora você tem que fatorar os números. Por quê? A intenção é deixá-los com a mesma base. 4 é 2². Então, vai ficar 2² elevado a x. Igual a 32, que é 2 elevado a 5. Tudo bem? Sempre fatora. Se você fatorar o 4, você vai ver que é isso e 32 também. Gente, sempre que você tiver aqui, ó, expoente, parênteses, expoente, multiplica. Então, isso daí fica 2 elevado a 2x, igual a 2 elevado a 5. Show? Vem pra cá. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu posso cancelar isso daí, ó. Vou cancelar. Tá legal? Cancelo 2. Então, vai ficar 2x igual a 5. 2 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, x é igual a 5 meios. Show? Tá aí. 5 meios, que não tem a resposta, mas 5 meios é 2,5 se você dividir. Então, qual é o meu gabarito? Letra A.